A lei orçamentária anual segue em análise na Assembleia Legislativa e esta semana termina mais um prazo do calendário divulgado aos parlamentares. Amanhã, sexta-feira, é a data final para a apresentação das emendas individuais que serão anexadas ao relatório final que será lido no dia 29 deste mês na Comissão de Finanças e Fiscalização. Em plenário, a previsão é que a LOA seja votada no dia 13 de dezembro. Vai ter algum atraso por parte de entrega de emenda amanhã, eu sei disso, que amanhã é uma sexta-feira, mas tem um sábado e domingo para que os funcionários trabalhem e na segunda-feira eles entregaram tudo isso para a gente cumprir o calendário, que é uma coisa muito importante, para não ficar como da outra vez que a gente saiu aqui dia 22 de dezembro, quase entrava Natal votando, com votações. Quanto à execução das emendas deste ano, Tom Bafarias voltou a criticar o governo que mais uma vez descumpriu o acordo de pagamento firmado com os deputados. Uma reunião entre os parlamentares e o gabinete civil está marcada para esta quinta-feira para discutir o assunto. A gente sabe que tem até o dia 30 de dezembro para pagar as emendas. Agora, dentro do dia 30 de dezembro foi feito um calendário. Quando a gente fez o acordo foi desse jeito, 300 mil em maio, 500 mil em julho, 1 milhão em setembro e seria 600 mil em outubro até o dia 30 de outubro. Chegou esse dia 30 de outubro, não foi paga emenda de ninguém. Essas emendas não é dos deputados, as pessoas precisam entender. Essas emendas é dos municípios, é das entidades que passam dificuldades, que tem compromisso das ONGs, que tem pessoas que tem o acordo de idosos, de crianças. Então são essas coisas que tem aí. E as pessoas, a gente promete, repassa e os prefeitos ficam cobrando e os prefeitos que estão num momento de muita dificuldade. E as pessoas, a gente promete, repassa e os prefeitos ficam cobrando e os prefeitos ficam cobrando.